A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O cachorro que foi vítima de um atropelamento e que estava dependendo de uma cirurgia no olho esquerdo conseguiu a operação. O cão que está sob os cuidados do grupo Amigos do Bem está se recuperando e logo poderá sair da clínica. Mas ele não tem dono e precisa de um lar. Se você tem vontade de adotar o pequeno pirata, entre em contato com o grupo Amigos do Bem. Amigos do Bem.